Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o calendário do Advento. Você já ouviu falar sobre isso? Você tem o hábito de fazer na sua casa nas épocas festivas? Eu gostaria de incentivar você com o vídeo de hoje a considerar o calendário do Advento para esse ano, se você ainda não fez, e para sugerir a você algumas ideias se você já costuma fazer o calendário do Advento. Então, o que seria o calendário do Advento? O calendário do Advento nada mais é do que uma forma de você contar os dias até a chegada do Natal. Ele tem toda uma história por trás e a partir de alguns anos ele começou a ganhar força no nosso meio, no meio cristão, como uma forma de você incorporar essa como uma tradição de Natal. Eu sei que essa questão do Natal é um pouco controversa para algumas pessoas, mas eu quero deixar para você aqui o seguinte. Ainda que nós saibamos que o Natal 25 de dezembro não é a real data do nascimento de Jesus, eu acredito que como cristãs devemos sim celebrar o Natal, mas precisamos celebrá-lo de uma maneira correta, principalmente se você tem crianças, se você tem filhos pequenos. Por quê? Porque as suas crianças vão ser bombardeadas pelo efeito que o Natal tem na sociedade como um todo, que a mídia quer trazer. E se você, como cristã, não plantar no coraçãozinho dos seus filhos o real significado do que seria para ser o Natal, você está deixando de educá-los nesse sentido. E claro, para você também não se perder em relação ao real significado do Natal. Então, para mim, o maior propósito do calendário do Advento é esse, é trazer a nossa memória, tirar a nossa concentração das questões de festas, presentes, decorações, agitação, viagens e trazer à nossa memória o real significado do Natal. O Advento, ele precisa ser celebrado por nós cristãs da maneira correta, com o centro correto, para que não sejamos levadas a deixar que o Natal se torne apenas uma data comercial. Para construir o teu calendário do Advento, você pode usar coisas simples, ideias simples. Inclusive, eu vou deixar para você, lá no blog, você pode baixar gratuitamente 24 versículos bíblicos para ser utilizado no teu calendário do Advento. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui do lado, algumas sugestões de modelos de calendários do Advento. Você pode comprar alguns calendários prontos, eu acredito que se você procurar em algumas lojas online, você encontra. Mas você pode também confeccioná-lo na sua casa, com pequenos envelopes, onde você pode colocar ali dentro os versículos bíblicos, porque o propósito aqui é trazer à nossa memória o real significado do Natal e construir, principalmente com as crianças, uma memória afetiva desses momentos. Ou seja, você pode colocar, além dos versículos bíblicos, algum docinho, alguma guloseima, e cada dia vai sendo feita aquela contagem até o Natal. E enquanto isso é feito, você está ensinando as crianças e até mesmo trazendo ao teu próprio coração o real significado do Natal. O segundo ponto para que o calendário do Advento funcione para você com o propósito que ele tem é escolher aquele mesmo horário do dia para que você se reúna com a sua família para estarem fazendo essa ação. Ou seja, você pode escolher logo no comecinho da manhã, no meio do dia, à tarde, enfim, o horário que ficar melhor para você. Eu particularmente gosto que seja feito à noite, porque todo mundo já cumpriu as suas atividades do dia, todo mundo já fez o que tinha que fazer, então vocês vão separar aquele horáriozinho no final da noite para se reunirem como família, pegar o versículo do dia, ou seja, a partir do dia 1º de dezembro, todos os dias vocês vão pegar aquele envelopezinho ou aquele modelo que você escolheu para o teu calendário do Advento e vão estar tendo aquele momento em família naquela ocasião, em torno do significado do Natal. E a terceira questão e a mais importante é não façam isso como mais uma tradição, como mais uma coisa para ser feita até o Natal, como uma lista de atividades, não. Tirem esse tempo como família para refletirem sobre cada escritura que vai ser lida. Inclusive, vocês podem comentar entre si o que aquela escritura significa para cada um de vocês, o que vocês aprendem com aquilo que foi lido. Então, com certeza, você trazer para a sua casa esse fato do calendário do Advento com a proximidade do Natal é algo que pode sim fazer toda a diferença nas suas comemorações. Vocês vão estar sendo constantemente lembrados por 24 dias o real propósito que deveria ser celebrado nessa data. E claro, esses ensinamentos vão permanecer com vocês durante toda uma vida. Nós celebramos o nascimento de Cristo todos os dias porque o fato dele ter renascido para que depois pudesse ter sido entregue em nosso lugar e ressuscitado faz toda a diferença e tem todo o significado na vida de cada uma de nós. Eu espero que você goste dessa sugestão. Conta para mim aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre o calendário do Advento? Você faz o calendário do Advento na sua casa? Eu quero muito saber de você. Essa é uma ideia que você pode, inclusive, compartilhar com o teu grupo de mulheres. E vocês podem marcar um dia para juntas construírem cada uma o seu calendário do Advento e levarem para suas casas algo construído por vocês com um significado muito bonito e que vai abençoar a família de cada uma. Então, eu vou ficar aguardando o teu comentário. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora e compartilhar em tuas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso antes de ir embora. Eu quero muito ter você comigo nessa comunidade de mulheres que crescem segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!